Era uma vez Hoje vamos ouvir uma linda história A história da Afada Faladeira Escrita por Vanessa Alexandre Em uma floresta distante, muito longe de tudo Vive a fada Fabiana Enquanto as outras fadas ajudam heróis e princesas Fabiana dedica seu tempo a algo muito diferente Assim que nasce o dia Fabiana pega sua bolsinha Feita de conchinhas do mar e voa longe A fadinha chega a uma torre muito alta Onde vive um dragão como prisioneiro E esse dragão tem fama de ser mal e terrível Por isso ninguém se aproxima da torre Mas Fabiana não tem medo Vou em direção ao dragão E vai logo dizendo Bom dia meu amigo Você dormiu bem? Fabiana tem fama de ser uma fada faladeira O dragão mal abre os olhos e ela começa a papear Foi papeando que ela descobriu que o dragão foi preso injustamente Você nem imagina o engano Eu só estava contente voando próximo ao castelo Quando me lembrei de uma piada E soltei uma copos parada de fogo que foi para todo lado Pobre dragãozinho Pensava Fabiana Enquanto imaginavam a maneira de ajudar Então Fabiana reuniu todas as fadas do bosque E as fadas do mar para ajudar seu amigo Tão injustiçado e temido Nós ajudamos princesas e príncipes apaixonados Quebramos feitiços de amores desolados Como vamos fazer algo tão inusitado Ajudar um dragão que cospe fogo Que é grande e desengonçado Todas as fadinhas disseram Mas Fabiana sabia Que era simples resolver essa situação Ela disse Quem tem boca vai a Roma E é assim que costuma dizer A fadinha e suas amigas Foram de reino em reino Conversar com os reis e senhores Interceder pelo dragão E convencer de que ele era inocente Que foi somente vítima De um simples ascendente A súplica da fadinha Cativou reis e rainhas Quem nunca fez algo intróprio Em momentos de fraqueza Fabiana soube de um rei Que teve crise de espirro Quando foi coroado E de outro que soluçou Em sua festa de reinado Uma princesa confessou Que tinha tanto chulé Que só podia sair do castelo Depois de lavar o pé No final das contas Todo mundo tinha um defeito E o pobre dragão foi liberto Fabiana faladeira Resolveu mais um problema Agora o dragão vive livre Avisa quando vai dar risada E quando precisa de uma fogueira Basta apenas contar uma piada A fadinha Fabiana Até ganhou uma medalha Onde estava escrito Matraqueira Faladeira Tagarela Ajudante dos sete reinos Se precisar papiar É só chamar o nome dela E o nome dela é Assada Faladeira Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti